Agora, hora de saudade. Aqui os sucessos de hoje e os de ontem. Os de ontem no túnel do tempo. Roda aí. De tsunami. É sucesso. É tarde legal. É Marco e Silva. Olha a onda de tsunami. Me diz o que está acontecendo com você. Fala pra mim que juntos sei que vamos resolver. Maior que o ciúme, a tristeza, a paixão. O sentimento puro que tem no seu coração. Lembra daquela igreja ou onelhas consequências. Na riqueza, na pobreza, na saúde ou na doença. Te virou de mãozadas com outra em meu lugar. Rebrou o julgamento. Agora tem que pagar. Desculpa, meu amor. Não acaba o nosso casamento. Você não me merece. Botou outra em meu lugar. Ninguém não vou negar. Juro, foi coisa de momento. Não deixe fazer. Você tinha que pensar. O nosso amor era tão lindo. Você não pôde acabar. Agora tem que pagar. O nosso canal pro seu lado foi você que procurou. O canal pro seu lado porque você me enganou. O canal pro seu lado porque tem que ser assim. O canal pro seu lado não vou viver infeliz. O canal pro seu lado foi você que procurou. O canal pro seu lado porque você me enganou. De tsunami. É por agir ter só alegria É um show de entretenimento à tarde legal E a onda? Fala pra mim que juntos sei que vamos resolver Maior que o ciúme, a tristeza é a paixão O sentimento puro que tem no seu corpo É lembrar daquela igreja ou a neve As consequências, a riqueza na pobreza Na saúde ou na doença Te viram de mozadas com outra em meu lugar Quebrou o juramento, agora tem que pagar Desculpa meu amor, não acaba o nosso casamento Você não me merece, botou outra em meu lugar Fiquei num bom negócio, não faz coisa de momento Antes de fazer você tinha que pensar O nosso amor era tão lindo Você não podia acabar Agora tem que pagar Cada um porcel'Dat Foi você quem procurou Porque você me enganou Porque tem que ser assim Não vou viver infeliz Foi você quem procurou Porque você me enganou Cada um do seu lado, porque tem que ser assim Cada um do seu lado, não vou viver infeliz